Fala galera, aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Soka Mini 2017 galera E esse galera nesse vídeo aqui é só pra fazer aí as apresentações Galera eu tô fazendo esse vídeo aqui porque senão eu não ia conseguir gravar esse vídeo pra hoje Então eu fiz no outro dia que foi ontem, no mesmo dia que eu gravei o outro vídeo Então galera se vocês deixaram já os comentários aí para contratações Eu só vou fazer no próximo vídeo porque nesse aqui, eu só fiz esse vídeo aqui só mostrando apresentações Pra gente não ficar sem vídeo hoje Então no próximo vídeo aí vai ter as contratações reais aí Bora ver aqui as apresentações dos três jogadores aí que eu contratei lá no primeiro vídeo Que eu gravei mais, bugou lá ou coisa então Bora ver aqui ó, já tem aqui jornalistas aqui Perguntou a gente aqui sobre os nossos jogadores Então eu vou responder aqui ó Eu contratei ele mesmo só pra fazer Pra entrar na equipe, quem sabe entrar e ser titular aí Mas acho que vai ser titular do jeito que eu vi lá Ele é lá, ele é muito bom ali ó, tem overall 78 Com 24 anos, joga muito Bora ver que eu vou deixar, deixa eu ver, eu acho que vou Vou deixar isso aqui, prefiro não falar sobre isso A minha equipe antes do jogo Não, essa não É um pouco cedo para falar sobre isso Ainda não escolhi a equipe Mas ele tem boas hipóteses de ser escolhido Eu acho que vai ser essa aqui Vou responder essa aí, bora ver aqui também tem concluído Essa é do Keno, tem aqui também o jornalista pergunta sobre ele E eu vou falar, essa é a mesma coisa aí que eu também com ele Tem aqui também, Kueva Kueva, eu acho que ele pode ser titular já do nosso time Mas eu vou falar a mesma coisa aí Pra o Jusudo não ficar com inveja Então é isso aí, vai responder essas aí E é praticamente é isso aí No próximo vídeo a gente vai fazer as nossas contratações E dos nossos jogadores O vídeo ficou pequeno, é mais só para a gente mostrar aí As predisentações dele Deixa eu dar uma pulada aqui, para ver o que vai acontecer aqui Ah, esse é o negócio daí do Proposta de empréstimo Proposta aí, responder Para ver que empréstimo Empréstimo não, é que é contratar o nosso jogador aí Não, não vou vender não Bora ver aqui, bora dar uma olhada aqui no nosso time Nosso time tem mais três reforços aí para o nosso time E eles não estão aqui Não sei por que não estão aqui Deixa eu ver, eu acho Deve ser aqui porque eles estão ocultos Deixa eu tirar aqui o oculto Oculto tirado, bora ver aqui Pronto, bora ver aqui Eles estão aqui, estão aqui, Luan Tem aqui Keno e temos Kueva Bora ver aqui onde é que ele joga Primeiramente, bora bater ele aqui para a equipe principal Vou tirar esse Ailon Vou tirar aqui não Então, a gente está precisando de um Temos que vender esse olharão E contratar aí um volante Temos também esse Maílson, bora tirar esse Maílson Ruiz Ó, deixa eu ver aqui Maílson, ele é o que? Ele é lateral, parece Maílson, ele joga também como volante Então, bora bater esse Esse olharão para cá A gente puxa Esse Oscar Romero para cá E puxamos Esse Esse Alex Esse Alex Ruiz Para ir Então, bora ver aqui Temos Keno Temos Esse Sérgio Romero Também é muito bom Na Guipa Também faltando aí De contusão Nossa, a gente tem muita opção ali para o ataque Bora botar esse Esse Kueva para cá Bora ver aqui Aonde é que eles jogam Ele Luan É muito bom Joga nas quatro posições Que tem aqui no ataque Bora ver aqui Esse Kueva agora Se o jogo aqui destravar Deu uma travada aqui agora Para ver aqui Esse Kueva Esse Kueva joga Ah, eu pensei que ele é atacante Não, ele é Ele é meu campo E joga como volante Pronto Então, a gente não precisa mais de volante Temos esse Kueva aqui Então Ele já vai ficar aqui Como Como volante aí para a gente Galera Não sei se eu vou continuar Permanente com ele Então, ele pode ser uma bola E jogando melhor Mais na frente Eu não sei se eu vou Permanente com ele Nosso time Ou contrato outro volante Deixe ele como opção Aí no meu campo Mas eu acho que no meu campo Ele não vai ter Oportunidade Para jogar Nosso time Então Ele tem mais oportunidade Aqui como volante Então, eu acho que ele vai ser Volante aí Na nossa equipe Esse Luan Ele vai jogar aqui Ou no lugar de Adebayo Ou no lugar aqui De Miguel Borra Praticamente Ele vai jogar em todos os jogos Aí Pelo nosso time Bora ver aqui agora Para Keno 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 Aqui Keno Keno Vou botar ele aqui No lugar de Luan Só para a gente ver aqui A posição que ele já Joga mais aqui na frente Então, eu acho que ele também Vai ser opção aqui Para jogar aqui Ou no lugar de Adebayo Ou no lugar aqui De Miguel Borra Então, no ataque A gente está feito Não ataque Se eu não consegui fazer gol Nessa temporada É porque o jogo Está de onda mesmo O jogo aí Está querendo tirar resenha Para o nosso lado Então, praticamente A nossa equipe Está quase pronta Eu vou esperar As sugestões de vocês Só tem uma liga lá 3 milhões ali no caixa Eu posso vender aqui também Adebayo Posso vender aqui Miguel Borra Posso vender alguém aqui Do nosso time aqui Que não está jogando aqui Na nossa equipe Como aqui Esse Ailon Como Esse Salas Esse Sérgio aqui Eu não sei se eu vou vender Eu acho que eu não vou vender Tem esse Arthur Tem esse Jefferson Tem muitos jogadores aí Também eu vou esperar As sugestões de vocês aí Pelo goleiro Se vocês deixarem Eu vou lá e faço Vou tentar contratar Mas se a gente tem pouco de dinheiro ali Aquelas sugestões aí De um goleiro ali De Um milhão Máximo um milhão Tá bom Tá bom Para a gente aí Para a gente aí galera Então Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedi não ter já vocês Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe Na rede social Galera Se inscreva com seus amigos E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau